Fala pessoal, professor Matheus aqui, trazendo uma aula de história pra vocês. Hoje vamos estar falando aqui da frente B, da aula 9 de vocês, do livro de vocês. Vamos continuar nossos diálogos sobre o século XIX. Aulas passadas a gente falou lá sobre as revoluções de 1830 e 1848, que tiveram forte influência dos pensamentos liberais, socialistas ali e também do anarquismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Europa no todo, no século XIX. Pra gente falar e entender sobre os transcursos da Europa no século XIX, a gente tem que entender um pouquinho aqui sobre a ideia de nacionalismo, tá? Esse sentimento de pertencimento, esse sentimento forjado, artificialmente criado, para unir povos, tá? Povos de uma mesma base cultural, beleza? A gente tem que entender primeiramente que a Europa ali estava dividida em grandes grupos étnicos, com várias línguas, várias culturas, várias religiões diferentes, tá certo? E nós vamos ver que esse sentimento nacionalista vai servir pra unir esses povos, tá? Unir e fazer com que ele se sinta pertencente a um Estado, a uma nação, tá? Esse sentimento forjado. Principalmente depois ali da Revolução Francesa, onde nós vamos ver ali o direito do povo de dispor de si próprio, tá? A vontade feita de uma nação, uma vontade feita de um povo por um local. Então nós vamos ver que esses povos vão se aglutinar. Essas pessoas vão se aglutinar em torno do quê? De hinos, bandeiras, de obras intelectuais, criando um sentimento forte de pertencimento a algo, um local, a uma nação. Isso é o nacionalismo. E ela vai provocar, esse nacionalismo, esse sentimento, vai provocar mudanças gigantescas na Europa e no mundo no século XIX, né? Então, pra nós, o que seria um nacionalismo? Nacionalismo nada mais é que uma ideologia unificadora, elaborada ali pra garantir a coesão de um povo ao seu Estado, tá certo? Então nós vamos ver que é basicamente um sentimento criado pra que o povo se sentisse pertencente a uma bandeira, a um local, tá certo? Esse é o sentimento nacionalista. E agora a gente vai dar uma olhada no que o sentimento nacionalista vai acabar criando dentro da Europa e até na América, tá? Vamos começar falando aí do processo de unificação da Itália. Nós falamos bastante da Europa e nós temos que ressaltar uma coisa. Alguns países não estavam formados, principalmente a Itália e a Alemanha, né? Que são conhecidos como os países mais jovens do continente europeu. A Itália, depois do Congresso de Viena, depois da derrota de Napoleão, ela estava dividida. Dividida em sete reinos que estavam ali, que tinham a sua economia, a sua administração autônoma, né? Mas esses sete reinos que estavam divididos a Itália acabavam sendo, alguns deles, submetidos à dominação da Áustria, tá certo? Nós vamos ver que um desses reinos, o reino conhecido como Sardo-Pielmontese, que é a união da ilha da Sardenha com a região de Pielmonte, que fica ao norte da Itália, o reino que vai ser unificado, o reino Sardo-Pielmontese, vai puxar a unificação da Itália. Então lembre-se, a unificação da Itália vai ser feita ali pelo reino Sardo-Pielmontese. Por que o reino Sardo-Pielmontese? Porque ele, dentro de todos esses sete reinos, ele era o mais avançado economicamente e politicamente, tá? Então, esse reino que vai querer unir todos os italianos em torno de uma nação, tá? Criando esse sentimento de nacionalismo, pessoal. Vamos lá. Isso não vai acontecer da noite pro dia. Aliás, existiam várias correntes que buscavam essa unificação. Nós vamos ver lá a corrente do Giuseppe Mazzini, A Jovem Itália, que era um jornal que estava circulando pelo território italiano, que basicamente queria fazer a unificação da Itália. Por viés mais radicais. Eles eram altamente republicanos. Eles queriam transformar o território da Itália em um território unido e em uma república. Tá conhecido ali como os mais radicais. Infelizmente, Mazzini não vai conseguir ali fazer a sua revolta. Entre eles, nós vamos ter ali alguns moderados, tá? Alguns revolucionários, alguns unificadores que são moderados, né? Nós vamos ver Gilberte, por exemplo, que queria formar uma confederação entre esses sete estados que seriam liderados pelo Papa. E pra nós, nós vamos ver lá o segundo ressurgimento, liderado por Conde Camille Calvor, tá? Conde Camille Calvor, ele basicamente, ele tem um sentimento, sim, que é o de unificação, mas, pra ele, a unificação deveria ser feita através do reino Sardopiel Montes. Então, ele acredita que a Itália deve estar unida e respeitando o reino Sardopiel Montes. E a forma de política italiana deveria ser uma monarquia constitucional respeitando o rei, ele tendo como o principal líder o rei do reino Sardopiel Montes, né? Nós vamos ver que na crise lá, naquela revolução de 1848, a primavera dos povos, como nós falamos na aula anterior, nós vamos ver que alguns movimentos, esses movimentos vão estourar na Itália. Eles vão tentar fazer a unificação, eles vão tentar forçar a unificação no meio de todas aquelas revoluções de 1848 que nós vimos na última aula, principalmente na França, né? Só que essas revoltas vão ser derrotadas. O reino Sardopiel Montes vai tentar fazer pela primeira vez a sua unificação, o reino Sardopiel Montes fracassa, e nós vamos ver que o rei do reino Sardopiel Montes vai ter que abdicar o trono. Em seu lugar, nós vamos ver que o rei Vítor Emanuel, filho do antigo rei, vai entrar. Quando ele entra, nós vamos ver que ele vai indicar ali alguns novos membros para o parlamento italiano. Então, em 1848, a primeira tentativa de unificação acaba fracassando ali, e o rei Vítor Emanuel II entra no trono. O principal inimigo desses unificadores seria o reino austríaco, tá? Os austríacos não queriam deixar com que a Itália se unificasse. E aí nós vamos ver a verdadeira unificação. A unificação acontece no ano de 1859, né? Nós vamos ver que o reino Sardopiel Montes percebe uma coisa. Para a gente unificar, nós vamos precisar de ajuda. Nós vamos precisar de um apoio. Apoio de quem? É nesse momento ali que o reino Sardopiel Montes vai atrás da França, que estava no poder de nada mais e nada menos do que o Napoleão III, que nós falamos lá, o Luís Napoleão. Luís Napoleão aceita ajudar a Itália e, neste momento, o reino Sardopiel Montes começa ali a dominar alguns territórios, tá? Pertencente aos austríacos, vencendo, então, os austríacos com a ajuda da França. Nesse momento, a gente vai ver também outro personagem muito importante para a unificação da Itália. O cara que participou da Revolução Varropilha aqui no Brasil, Giuseppe Garibaldi, que vai organizar o seu exército dos Camisas Vermelhas e também ajudar ali na unificação da Itália, beleza? No final, Giuseppe Garibaldi e o Conde Calvor fazem um acordo entre eles e declaram, em 1861, que o rei da Itália unificado agora vai ser o rei Vitor Emanuel no comando aí de toda a Itália e a Itália vai se transformar em uma monarquia, beleza? Então, em 1861, a Itália unificada. Temos um pequeno problema ainda, que é a questão romana, que vai durar aí uma discussão, que vai começar em 1870 e só vai ser resolvida em 1929. O que seria a questão romana? Bom, os revolucionários, os unificadores, eles queriam transformar Roma, a capital, em capital da Itália, certo? O problema é que lá em Roma estava o Papa e lá era conhecido como Estado dos Pontífices. A França protegia o Papa e, por sua vez, o Papa era contra a unificação. No final, nós vamos ver que os unificadores, o reino sardo-piomontês, acaba comprando uma briga com a França, mas consegue, finalmente, no ano de 1870, invadir Roma, tornando Roma ali, então, a capital da Itália. Qual é o problema? O Papa vai ter que fugir. Ele vai fugir para o Vaticano, onde vai ser criado lá o refúgio do Papa. Na verdade, o Vaticano não passava de uma pequena prisão, onde o Papa, que ficou contra a unificação, deveria ficar. Essa situação do Papa, junto com o Estado da Itália, com a ação italiana, só vai ser resolvida no ano de 1929, quando Benito Mussolini, o líder, o chefe do fascismo italiano, vai fazer um acordo com o Papa, reconhecendo a autoridade territorial do Papa, o poder territorial do Papa, fazendo o famoso Tratado de Latrão, onde ele declara que o Vaticano vai ser, sim, um Estado, e dentro do Vaticano, o líder dele será o Papa. Além disso, também temos outras questões, que é o redentismo italiano, que vai ser muito importante para a Primeira Guerra Mundial. O redentismo italiano é a Itália falando que tem alguns territórios que deveriam ser italianos, onde existe uma população italiana, mesmo que ela seja em minoria, que não foram anexadas à Itália durante a unificação. Esses territórios vão fazer com que a Itália compre uma briga com a Áustria, que estava sobre posse desses territórios. Vamos falar mais sobre isso quando a gente começar a falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Pessoal, outra unificação que vai acontecer, como nós falamos ali, é a unificação da Alemanha. Para a gente entender a unificação da Alemanha, a gente tem que entender como estava a Alemanha ali pós-Congresso de Viena, pós-derrubada de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai fazer toda uma mistura dentro dos territórios germânicos, na época. E nós vamos ver que o Congresso de Viena, na tentativa de arrumar essa mistura, vai criar 38 estados independentes dentro do que nós chamamos de Alemanha hoje. Entre eles, os principais mais desenvolvidos seriam o Reino da Prússia e o Reino da Áustria. Eles são os mais importantes. Tá certo? Por sua vez, nós vamos ver que o Reino Prussiano vai criar esse desejo de unificar esse território. Por quê? Principalmente por questão econômica. O Reino da Prússia, ele tem um rei, uma monarquia, e ela vai querer, por questões de indústria, de abastecer sua indústria, unificar o território alemão. E aí nós vamos ver a primeira tentativa, o primeiro plano de unificação ali do território alemão, chamado de Zouvenheim. O que seria o Zouvenheim? Zouvenheim é uma liga aduaneira criada pela Prússia com os outros 36 estados. Ou seja, ela vai unir economicamente esses outros 36 estados, tá? Em uma liga aduaneira onde não haveria impostos de importação e exportação de produtos. Ou seja, abolição de qualquer tipo de imposto alfandegário. O que aumentava ali o elo de comercial entre todos esses 36 estados ali austríacos. Por que 36 estados austríacos? Porque a Áustria fica fora disso. A Prússia percebe que a Áustria é uma potência e ela é uma concorrente econômica, sim, da própria Prússia. Então o que ela faz? Ela exclui a Áustria. Ela deixa a Áustria de lado. Então no Zouvenheim a Áustria não participa. Beleza? Nós vamos ver aqui que o rei Guilherme I, o rei da Prússia, no ano de 1861, ele entra no poder. Em 1861, o rei Guilherme ele tem uma... ele é muito entusiasta da questão bélica, da questão militar. Então quando ele entra no poder, a primeira coisa que ele faz é modernizar o exército prussiano. Trazendo novas tecnologias, trazendo telégrafos, fazendo ferrovia, ligando os estados alemães. E logo, ele vai transformar o exército prussiano, no reino da Prússia, em um dos mais poderosos exércitos da Europa. Ele vai criar uma gigantesca máquina de guerra. E bom, pra realizar o seu plano de unificação, ele vai convocar um cara chamado Otto von Bismarck, que faz parte de uma classe social chamada de Junkers, na Prússia. Os Junkers são aristocratas, grandes donos de terra, grandes donos de poderes econômicos, muito próximo a uma nobreza. Então, ele vai chamar Otto von Bismarck pra ser o seu maior, o seu primeiro ministro. Tá certo? E Otto von Bismarck, ele tem uma ideia, sim, unificar o território germânico, criar um país, que nós vamos conhecer depois, como a Alemanha. Só que Otto von Bismarck, ele não quer república, ele não quer liberais, ele é contra os liberais. Como ele faz parte desses Junkers, dessa aristocracia, eles querem unificar isso da forma mais conservadora possível, mantendo o rei Guilherme como a autoridade máxima, uma monarquia dentro do território alemão. Então, Otto von Bismarck é o personagem primordial da unificação alemã. Por quê? Porque ele vai traçar todos os planos e estratégias de guerra. Guerras, sim, a Alemanha ali, a Prússia, vai entrar em guerra com outros países pra poder se unificar. Entre eles, a Dinamarca, no ano de 1864, na guerra conhecida como Guerra dos Dois Ducados, na Áustria, em 1866, ela vai conseguir vencer ali a Guerra da Áustria em sete semanas, a famosa Guerra das Sete Semanas, vai ser muito rápida a vitória prussiana sobre a Áustria, e, por fim, ele vai invadir a França de Napoleão III, como nós falamos na aula passada, no ano de 1870, vencendo a França e unificando o território alemão dentro da própria França, no famoso Tratado de Frankfurt, onde ele unifica o território germânico, transformando em um país que nós vamos conhecer como Alemanha, sobre a coroa do rei Guilherme I. e, ainda de quebra, ele vai levar aos franceses a Alsace e Lorena, dois territórios muito ricos em carvão e ferro, e obrigar com que os franceses paguem uma altíssima indenização pela Guerra em 1870. Beleza, galera? Bom, continuando aqui num mapinha só pra vocês entenderem onde é que estava Alsace e Lorena, esses dois pequenos territórios, que vai ser crucial ali quando a gente for falar de Primeira Guerra Mundial, porque reconquistar Alsace e Lorena vai ser um dos desejos do francês. Aliás, nós vamos conhecer o revanchismo francês, a vontade da França de fazer uma revanche contra os alemães, tá? Mas, no final, o nacionalismo vai conseguir unificar esses dois novos reinos, essas novas nações europeias, a Itália e a Alemanha, tá certo? Pessoal, e os Estados Unidos também vai estar no século XIX tendo um dos grandes processos ali de território, territorial, norte-americano, a expansão, a marcha para o oeste, tá? O que seria a marcha para o oeste? Nada mais é do que a incorporação ali de territórios no oeste da América do Norte, tá? Pelos colonos norte-americanos, né? Ali os colonos vão acabar invadindo, pilhando, pegando novos territórios, e nós vamos ver ali que tem alguns fatores para que esses colonos comecem a marchar rumo ao oeste da América do Norte, né? Entre esses fatores, nós vamos ter lá a escassez de terra, terras para fazer agricultura, né? A costa leste norte-americana, ela é muito pequena, e nós vamos ver que muitos colonos queriam aumentar, abranger ali a sua área de produção, e para isso eles vão começar a procurar terra no oeste norte-americano. Tirando que os Estados Unidos estão recebendo, graças às guerras, às revoltas que nós estamos falando lá na Europa, recebendo um grande número, um grande fluxo de imigrantes que também estão procurando novas terras e novas formas ali de manter a sua sobrevivência. Junto com isso, nós vamos ver a corrida do ouro, a febre do ouro, a descoberta de ouro nas terras a oeste dos Estados Unidos, procura de pastagem para tocar rebanhos, tocar gado, né? A necessidade de matéria-prima para suprir a industrialização principalmente nos estados do norte dos Estados Unidos, que eram os estados mais industrializados, eles estavam precisando de matéria-prima. E também a expansão da indústria ferroviária, eles querem interligar o território do norte dos Estados Unidos através de ferrovia. Tudo isso apoiado ali por uma ideologia conhecida como o destino manifesto do jornalista Joe O'Sullivan, que fala que os Estados Unidos ele tem esse destino de ser a grande potência do mundo e por isso que ele precisa crescer e se expandir, se tornando o maior império americano, tá certo? E nós temos esse grande quadro ali que vocês podem ver no slide que é basicamente um quadro que fala do destino manifesto e da marcha dos colonos para o oeste. Qual é o problema disso? O problema é que já existiam pessoas morando lá. Os indígenas, os nativos norte-americanos viviam ali naquelas áreas da oeste e esses indígenas vão ser hostilizados, massacrados, mortos ali à mercê, vão ser lançados na mão dos colonizadores. Então nós vamos ver ali que as armas de fogo, álcool, doença, cavalo, cristianismo, tudo isso vai trazer mudanças incríveis e substanciais no modo de vida dos nativos norte-americanos. Para não falar que ele vai destruir completamente o modo de vida dos nativos americanos. Tirando que esses nativos, esses mesmos nativos serão massacrados tanto pelos colonos com as suas armas de fogo, também como pelas doenças trazidas ali por esses colonos, já que eles não viveram aquelas doenças, aquelas epidemias que existiam, por exemplo, na Europa. E esses colonos, sim, eles viveram isso tudo. Vamos falar um pouquinho sobre como oficialmente esses colonos, como oficialmente os Estados Unidos conseguiu adquirir esses territórios, que eram das 13 colônias, como vocês podem ver ali, aquela parte azul do mapa, costa leste norte-americana, aquilo era o território oficial dos Estados Unidos. E ele vai conseguir expandir até a costa oeste norte-americana, ou seja, ligando dois oceanos, tá certo? Ligando lá o oceano Atlântico ao oceano Pacífico, de uma costa ao outra dos Estados Unidos. Bom, tudo vai começar com a compra, nós vamos falar aqui da compra de alguns territórios. Por exemplo, a Louisiana ali vai ser comprada da França no ano de 1803, a Flórida, aquela região mais sul ali da costa leste norte-americana, vai ser comprada da Espanha no ano de 1819. O Oregon vai ser adquirido da Inglaterra, tá certo? E também nós vamos ver o Alaska, que não tá no mapa, mas o Alaska também vai ser comprado ali mais pra frente da Rússia, tá? No ano de 1867. No meio disso, nós vamos ter uns territórios muito interessantes, por exemplo, o Texas, o Novo México, a Califórnia, a Nevada, o Thai, Arizona. Esses territórios, eles não vão ser comprados, por assim dizer. Na verdade, eles vão ser conquistados através de uma guerra com o México. O México era dono de todas essas possessões. O Estado do México era dono de todos esses territórios que vão pertencer futuramente aos Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Bom, tudo começa com alguns colonos norte-americanos declarando que o Texas seria independente, seria um país. Então, alguns colonos norte-americanos simplesmente vão lá e declaram a independência do Texas, tá certo? Logo, o Texas era um território mexicano, os mexicanos vão reagir a essa independência e vão atacar os texanos. Nisso, os Estados Unidos entram nessa disputa pra ajudar ali os texanos. E começa assim a Guerra do México, a Guerra dos Estados Unidos contra o México. De 1846 a 1848, nós vamos ver lá os mexicanos e os norte-americanos lutando ali pelo território do Texas. No final, a vitória vai ser norte-americana e o México vai ser obrigado a fascinar um tratado chamado de Guadalupe Hidalgo, que vai levar ele, além de um pagamento de uma indenização, a perda de territórios como o próprio Texas, que vai ser anexado aos Estados Unidos, o Novo México, a Califórnia, Nevada, Utah e Arizona, tá certo? Então, todos esses territórios vão acabar sendo anexados após a Guerra do México, tá certo? No final, os Estados Unidos conseguem se transformar num país enorme, um país gigantesco. Passando aqui, pessoal, um ponto muito importante ali na história norte-americana é a famosa Guerra da Secessão que acontece no século XIX, ali no meio para o final ali do século XIX, a Guerra da Secessão que vai de 1861 até 1865, né, e é uma guerra civil, ou seja, vai envolver norte-americanos lutando contra norte-americanos. Para que a gente entender isso, a gente tem que entender que já existia uma certa divergência ali entre os estados norte-americanos, como a gente já falou em aulas passadas ali, nós temos aquelas diferenças entre estados do sul e os estados do norte, estados do norte altamente industrializados, estados do sul agrícola, e dependendo principalmente da exportação e importação de produtos. Já os estados do norte não, os estados do norte eles dependiam e queriam o crescimento do mercado interno, já o sul eles queriam o mercado externo, um industrializado e o outro é agrícola. E uma das principais discussões que levaram ali à guerra da secessão vai ser a questão da mão de obra escrava, tá bom? A mão de obra escrava que vai ser o grande ponto entre essa briga ali desses dois estados, estados do sul e estados do norte. Por isso, porque os estados do norte dos Estados Unidos não utilizam mão de obra escrava e eles querem abolir a mão de obra escrava, porque isso vai aumentar e muito a mão de obra assalariada aumentando assim o mercado interno norte-americano. Já os sulistas, os estados do sul, eles utilizam a mão de obra escrava, inclusive a maior parte das grandes famílias, dos grandes aristocratas do sul dos Estados Unidos são grandes donos, são escravocratas, donos de escravos, tá? Em 1860, para estourar essa discussão, nós vamos ver a vitória nas eleições de Abraham Lincoln, que é um presidente ali do norte e ele vai vir com medidas abolicionistas. Quando ele introduz essas medidas abolicionistas, os estados do sul inconformado já vão pedir ali a separação, isso, a separação dos estados do sul dos Estados Unidos, tá certo? Então nós vamos ver lá a formação de uma confederação dos estados do sul dos Estados Unidos, ou seja, esses estados que utilizavam a mão de obra escrava não aceitando as políticas abolicionistas de Abraham Lincoln, né, e essas políticas abolicionistas do norte, vão basicamente se separar do resto do território formando ali a união dos estados confederados, beleza? Pessoal, existem outros motivos, claro que a mão de obra escrava não é o único motivo ali para a guerra da secessão e para a segregação, para a separação ali dos estados do sul, tá, e da criação dos estados confederados, tá? Quais são os outros motivos? Principalmente a questão dos impostos e do protecionismo alfandegário. O norte, como ele dependia e queria o crescimento do mercado interno, ele vai basicamente criar medidas protecionistas, aumentando os impostos sobre produtos importados, aumentando o imposto ali de produtos que vão vir de fora do país. Por quê? Para proteger, né, o mercado interno, para proteger a indústria interna. Isso é muito ruim para o sul, já que o sul importava produtos de fora. Os produtos industrializados dos estados dos estados do sul dos Estados Unidos vinham de fora, vinham da Europa, então eles precisavam importar esses produtos. Então vai começar uma discussão entre norte e sul por essa política protecionista, pelo aumento de impostos de produtos importados. Começa aqui, então, a grande discussão. E para piorar, nós vamos ver Abraham Lincoln chegando com essas políticas abradicionistas. vendo que a situação poderia gerar um confronto, uma guerra civil, o próprio Abraham Lincoln fala que, ó, nós vamos garantir que em territórios onde a escravidão já é legalizada, vai continuar sendo legalizada. Apenas os estados que estão abolindo a escravidão vão ter, vão continuar com a mão de obra escrava proibida. Isso é uma tentativa ali que Abraham Lincoln vai criar para que não houvesse essa segregação, para que não houvesse separação. Claro que isso não vai dar certo. Em 20 de dezembro de 1860 estoura então ali a formação dos estados confederados da América reunindo ali os estados do sul dos Estados Unidos. Onde eles queriam formar um novo país, é um movimento de separação, de segregação e nós vamos ver que a capital desses estados confederados vai ser em Richmond, Virgínia e o presidente eleito para os estados confederados da América vai ser Jefferson Davis, tá certo? Para ser ali o presidente deles. Estoura aqui então a guerra da secessão ou guerra civil norte-americana e aqui nesse mapa você vai ter mais ou menos os estados confederados, os estados que vão entrar ali para ser estados separados dos Estados Unidos, os estados confederados, a maioria deles como vocês podem ver os estados do sul dos Estados Unidos, tá certo? pessoal, a guerra vai ser basicamente entre o norte industrializado e o sul com modelo agrícola exportador. Obviamente o norte ele já tem uma marinha muito mais evoluída, uma tecnologia muito maior de guerra já que ele é industrializado, tá? Tirando que a maioria da população norte-americana estava nos estados do norte, então ele já tem uma vantagem com maior número de habitantes e a maior tecnologia de guerra, então nessa guerra nós vamos ver que o norte já tem uma certa vantagem, e o sul? O sul ele tem uma forte cavalaria, tá certo? Então tem muitos soldados, pessoas que já sabiam atirar, lá no sul você tem um treinamento militar um pouco mais rigoroso, então a cavalaria do sul dos Estados Unidos era muito melhor, muito mais eficiente do que a cavalaria dos estados do norte. Para começar a apimentar essa situação, para piorar digamos assim essa situação, nós vamos ver que Abraham Lincoln na tentativa ali de trazer os colonos para o lado do norte, ele vai aprovar o Homestead Act, que basicamente em 1862 era a doação de terras para qualquer um que fosse, começasse a cultivar essa terra, começasse a proteger essa terra e não utilizasse mão de obra escrava durante cinco anos. Se você pegasse um território, começasse a fazer isso e garantisse que você não utilizasse mão de obra por cinco anos, mão de obra escrava por cinco anos, o governo norte-americano te daria essa terra com inscrição, com documentação e tudo. Esse é o Homestead Act. Em 1863, vai ser oficialmente abolida a escravidão nos Estados Unidos, fazendo com que esses ex-escravos vão apoiar os estados do norte dos Estados Unidos. No final, nós vamos ver que todo esse conflito vai ter a derrota do sul dos Estados Unidos. 9 de abril de 1865, o sul vai acabar se rendendo, tá certo? E vai fazer parte de novo, vai voltar a integrar ali ao território norte-americano. Então, na guerra da secessão, na guerra civil norte-americana, nós vamos ver sim a vitória do norte dos Estados Unidos, o modelo industrial. Com isso, nós vamos ver o nascimento da grande potência norte-americana, já que com essa industrialização e esse aumento ali do mercado interno, nós vamos ver que a economia dos Estados Unidos vai começar a fluir muito, muito, muito rápido, tá? Vai começar a crescer muito rapidamente. nascendo então uma grande potência. A gente pode dizer então que a vitória do norte na guerra da secessão fez com que os Estados Unidos se transformasse sim em uma grande potência. E essa potência vai ser posta à prova pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial. Tá certo, pessoal? Abraço, beijo, obrigado por mais uma aula, galera.